Eu preciso dizer a você por que é que eu estou retornando à política do meu estado do Amazonas. Eu retornei porque eu estou vendo com meus próprios olhos, estou sentindo na pele o que está acontecendo com o povo do estado do Amazonas. E se eu me calar, é um ato de covardia. O Amazonas é muito grande, ele precisa de grandes ideias e grandes defensores daquelas ideias junto com você. Eu estou aqui com disposição, com saúde, com vontade e cada dia a gente vai aprendendo mais. E hoje eu posso dizer que eu sei o que o Amazonas precisa para a área de saúde. Eu sei qual é a necessidade e qual é a dor da população do estado do Amazonas. Doutor Luiz Fernando, deputado federal.